Vindos de Brasília, os técnicos de 11 ministérios se reuniram com representantes locais e vistoriaram as instalações em busca de informações sobre a situação migratória para subsidiar o governo federal nas medidas a serem adotadas. Bom é ouvir os técnicos daqui. Os roraimenses conhecem roraima como ninguém. E eles podem nos ajudar a poder aperfeiçoar essas ações que precisam de ajustes. No final deste mês, será feita a sexta transferência de imigrantes para outras cidades do país. chamado processo de interiorização. A ideia é que nós tenhamos voos já definidos, programados, sempre aos finais dos meses e sempre com um número suficiente. Na verdade, ele tem que ser maior do que o número de entrada para que a gente possa dar vazão às pessoas. Já estão em Pacaraima os 60 homens da Força Nacional de Segurança que deixaram Brasília na última segunda-feira. Outros 60 estão a caminho por terra, trazendo 16 caminhonetes e um ônibus para reforçar o trabalho na fronteira. Os agentes vão fazer um trabalho relacionado a toda a triagem, fazer um trabalho de polícia administrativa para facilitar e resolver o problema do fluxo migratório. Então nós estaremos atuando no contato e apoio à Polícia Federal para dar esse apoio administrativo, na Polícia Rodoviária para fazer os controles dos postos estratégicos e o Exército Brasileiro fazer a segurança dos abrigos e das instalações aqui. A instalação que recebe os migrantes em Pacaraima fica ao lado do posto de fronteira da Polícia Federal e conta com equipes da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar. É por este posto da Polícia Federal que passam em média por dia entre 500 e 1.000 migrantes venezuelanos, a maioria em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem documentação adequada, sem condições financeiras e sem destino certo no Brasil. Ao chegar no Brasil, a Polícia Federal checa a documentação de todos e encaminha para a vacinação. Quem está com a documentação em dia e não precisa de auxílio, segue o destino no Brasil. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade são encaminhadas para as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, que providenciam os atos necessários ou para o pedido de residência temporária ou de refúgio.